E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A venda de veículos despencou este ano, a gente sabe muito bem. Até agosto caiu quase 10% em relação ao ano passado. Assim, não causa muita surpresa a notícia que saiu hoje a respeito do crédito para compra de carros. Em um ano, caiu quase 5% o total de dinheiro emprestado para o financiamento de veículos. A gente soube hoje pelo balanço mensal do Banco Central. Por que caiu o estoque de crédito, o total de dinheiro emprestado, para o financiamento de veículos? Porque os bancos estão faz tempo mais seletivos na concessão de financiamentos, pois a economia anda mais devagar, assim como a renda e o emprego. Porque tinha muita gente endividada e muita gente estava atrasando pagamentos da prestação do carro. Porque os juros estão altos e a economia anda preocupante e as pessoas estão pensando duas ou dez vezes antes de fazer dívida. Enfim, porque muita gente comprou carro novo nos anos anteriores. No entanto, o crédito não anda devagar apenas no setor de carros. Se a gente leva em conta apenas o crédito chamado livre, aquele que não é dirigido por regras e taxas de juros influenciadas pelo governo, a gente vê que o crédito está encolhendo. Em relação ao ano passado, caiu, na verdade. Há noticinhas boas. A inadimplência continua controlada. Agosto foi um pouco melhor que julho. O crédito imobiliário ainda vai bem. Mas a mensagem geral do balanço do crédito é que por algum tempo não vai ser possível fazer a economia crescer com muita ajuda de crédito, como foi o caso entre 2005 e 2010. Sem aumento da quantidade de empregos e de salário, não há como imaginar que as pessoas façam novos empréstimos e os bancos fiquem seguros de emprestar. Como fazer com que emprego e salário volte a crescer mais rápido? Para começar, vai ser preciso uma dieta para reduzir a inflação e assim a taxa de juros. O que vai exigir, por sua vez, também controle dos gastos do governo. Uma dieta mesmo, chata como toda dieta, que precisa, no entanto, se transformar em novos hábitos. Enfim, seja quem for o próximo presidente, ele terá de fazer uma promessa de arreveillon para 2015. Dieta.